Olá pessoal, tudo bem? Eu de novo aqui na cozinha do Prato Feito e Companhia e hoje nós vamos fazer uma receita deliciosa, é uma bebida, nós vamos fazer uma amarula óbvio que é uma falsa amarula, porque nós não temos a frutinha, mas nós vamos usar essência de amarula, já existe hoje em dia, está vendo? Essência de amarula o cheirinho é delicioso, então vem comigo e aprende agora pessoal, a receita é muito fácil, tudo no liquidificador então você vai colocar 360 ml de conhaque, eu estou usando um de boa qualidade é mais caro, mas super vale a pena eu vou usar uma caixinha de creme de leite, também estou usando de uma marca melhor mas é porque eu tinha em casa, isso no caso já pode ser qualquer marca nós vamos usar uma caixa de leite condensado, também não tem problema a marca fica a seu critério, o que tiver mais barato, o que tiver em casa, não se apeguem a marca tá bom? Agora nós vamos colocar, ó, meia colher de sopa, ó, é isso aqui da essência de amarula, o cheiro está delicioso nós vamos colocar uma colher de sopa, deixa eu mostrar aqui, ó, de leite em pó, tá? vamos arrapar bem, não vamos desperdiçar nada, porque todos os ingredientes não são muito caros mas também não são baratos e nós vamos usar uma colher, uma colher de sopa aqui, de chocolate só que eu estou usando o cacau 100%, você pode usar o chocolate 50% e o trabalho agora qual é? fazer um pouquinho de barulho e no liquidificador tudo junto então, vamos bater ah, se ligar é bom, né? olha aqui, tá vendo? vamos, agora vai pessoal, batemos por dois minutinhos você vai tirar do liquidificador o que você vai fazer? ou você vai guardar ele em uma garrafa ou você coloca numa jarra para servir para os seus convidados e para degustar, óbvio que você vai colocar bastante gelo e outra coisa, ele agora não está grosso, ó só que ele, quando ele ficar na geladeira ele vai ficar bem grossinho vamos provar essa gostosura? aqui, gente, ó coloquei um pouquinho de gelo, né? um pouquinho não, bastante que é para poder provar agora vamos ver humm gente, lembra muito a marula bem, mas em conta, né? porque uma garrafa está 80, 90 reais muito bom humm fica com essa imagem já deixa o like ativa o sininho compartilha meus vídeos obrigado por terem me acompanhado e até o próximo vídeo terem me acompanhado terem me acompanhado terem me acompanhado terem me acompanhado terem me acompanhado